Voltado nesse projeto, meus amigos, na verdade é só uma alteração de uma data já aprovada e automaticamente já se tornou, já lei, é um projeto que já está instituído no calendário oficial no município de Cascavel, é o evento Jim Rowe, um evento super legal que ele conta aqui com apresentações, até para os amigos saberem um pouco mais como funciona o Jim Rowe, né? O Jim Rowe é o maior encontro de culturas gig de Cascavel e do oeste do Paraná, encontros de férias, de dança, que pop, de jogos, cosplays, apresentações, várias características também de personagens, desenhos e filmes, e além de ter uma grande parcela também social, que eles fazem também a questão de uma entrada com um quilo de alimento não perecível, doado a entidades sociais de Cascavel, então tem seu cunho social também, então só alteração, a pedido inclusive a proposta desativa na deliberação dos nobres pares da Casa, só a finalidade de alterar o mês que estará sendo realizado o evento Jim Rowe, atendendo realmente uma solicitação feita pelos organizadores do evento, que eles acham que é interessante, eles estavam realizando o evento em julho, devido ao frio, é claro que até hoje, infelizmente devido a toda a pandemia, vários eventos sendo cancelados, nem podendo ser feito, mas oxalá que possamos avançar com a vacina e possamos retornar às nossas vidas, que não será normal, que haverá com certeza um crescimento para nós nos tornamos melhores seres humanos e também espiritualmente crescemos muito mais depois de toda essa situação. Mas voltando à questão, é só atendendo ao pedido deles, para que nós possamos daí então fazer essa alteração para o mês de setembro, já contando com a votação dos demais pares, e para que também até conheçam um pouco mais, entrando na internet, com eventos que acontecem como esse em Cascavel, que cresceu muito mundialmente, Cascavel não seria diferente, né? Então atendendo uma solicitação, só uma alteração, seu presidente, da data. Muito obrigado. Projeto aprovado com a totalidade dos votos dos senhores vereadores.